Vai começar, vamos para a primeira cobrança, bateu por um gol, fez o dele, pênalti convertido. Converte o pênalti. Agora é ele, a bola, o goleiro, o gol, pênalti é bem contido. Bate para o gol, não deu para o goleirão, vai se preparando, vamos para a cobrança, calma a casinha. Pegou o gol, converte o pênalti. Concentração estampada na cara dele, vamos para a cobrança. Bateu para o gol, ele acerta o pênalti. Vem para a bola e o gol, pênalti convertido. Ele se ajeita, está focado, vendeu, perdeu. Importantíssima defesa na batida do pênalti. Tudo literalmente aos seus pés. Defendeu o Emílio Martínez. Concentração total para a cobrança, é ele, a bola, o goleiro, o gol. Eita, pê, bateu e fez, ele não perde. Que pressão, tem que fazer para continuar na disputa. Quero ver. Defendeu o goleiro. Salve o batido do pênalti. Salve o batido do pênalti.